Surpresa! Hoje, aquela doida varrida é que se pôs na minha cama. Ela ficou muito chateada. Sem lembrada de um jogador de futebol, não tinha que aceitar as amigas. O Laurence não te disse já, para desapareceres. Foi isso que ela te contou? É que, se calhar, não foi bem isso que aconteceu, Marta. Quem avisa, eu não tô. Mulangos com o Zucar agarra o teu futuro. Hoje, na TV.